Como vocês sabem, o furto de rodas no Brasil é uma coisa que virou algo muito popular entre os bandidos. Pelo alto valor das rodas, dos pneus e a facilidade de remover. Como você pode imaginar, você tem um valor de mil, dois mil reais facilmente exposto na rua. Enquanto você pode guardar sua carteira e outras coisas dentro do carro, o que às vezes é o mais caro, realmente está fácil para qualquer um remover. Porque, usando uma ferramenta tradicional, você pode remover qualquer parafuso das rodas do carro. Removendo os quatro, obviamente, você leva a roda. A Magar, da empresa alemã, desenvolveu um kit de parafusos e também porcas, dependendo do teu carro, para proteger as rodas do teu carro de roubo. Nesse caso, o que você faz é, você usa uma chave de segurança, que existe oito mil combinações, para que cada uma só tenha um encaixe perfeito. Você instala manualmente, inicialmente, na roda do carro. E daí você termina a instalação usando a chave. Como você pode ver, o teu parafuso Magar vai ficar encaixado perfeitamente na roda do carro. Ela não vai ficar estaticamente feio, saindo para fora ou diferente. Mas, isso daqui é um selo de segurança, de que mesmo que, se um ladrão, usando uma ferramenta tradicional, te remover as outras três parafusos, ele não vai poder remover o kit Magar. Como você pode ver, qualquer ferramenta cabe em um parafuso. Mas, no caso do kit Magar, não tem um encaixe. E também, a superfície lisa, complica qualquer tipo de aplicação de uma ferramenta com força. Nesse caso, somente usando uma chave de segurança Magar, você vai poder remover o parafuso das rodas. Nesse caso, protegendo as rodas do teu carro de roubo ou de qualquer tipo de furto. Nesse caso, protegendo as rodas do teu carro de roubo ou de qualquer tipo de furto.